O meu gorro, eu esqueci-me do meu gorro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a coisa... Ai mãe Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então Bom, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês Eu estou muito animada É quase Natal, falta menos de uma semana para o Natal Então hoje eu estou aqui com um vídeo de Natal Vocês já devem ter percebido pela minha roupa, pelo meu gorro Pelas minhas calças, elas são de Natal Calças têm renas Eu acho que deu para vocês verem um pouco E olha só, eu estive montando aqui um cenário Esqueci-me de ligar a vela Eu estive montando aqui um cenáriozinho, olha Tenho aqui uma prenda, que não é para mim, é para a Alice Tenho aqui o meu caderno Que olha, para quem não sabe está a decorrer um sorteio de Natal aqui no canal, tá? O vídeo do sorteio vai estar aqui a passar nos cards Que eu estou a sortear este caderno aqui E não se esqueçam de participar no sorteio O sorteio é até dia 31 de dezembro Por isso, vayam já partilhando Eu vou sortear este maravilhoso caderno Tenho este Pai Natal aqui também, olha Que ele toca música Este Pai Natal já é bem velhinho Ele toca música Parou Ah, ainda funciona A minha mãe diz que ele dançava Mas ele já não dança Tenho aqui o meu panda Uma panda tush Dizem lá a panda O nome dela é Chanchifu Olá Feliz Natal Olhem, tenho aqui esta vela Que eu estou completamente apaixonada Estou completamente apaixonada por esta vela Vocês não sabem Eu tenho um encantamento com esta vela Que eu nem sei Olha, ela parece que é uma vela de verdade Não é? Por acaso aí na câmera Ela está com umas cores um pouco estranhas Mas olha Ela é assim laranjinhas Não dá para ver muito bem Mas ela é assim laranja Mas ela não é uma vela de verdade Ela é uma vela elétrica Olha Não queima Olha, ela mexe-se Sozinha Vão ver? Ela mexe-se E assim, ela é terceira mesmo Por isso ela parece que é a mesma vela de verdade Não está a dar para vocês verem muito bem Eu vou desligar aqui a luz O meu softbox improvisado Ok, mesmo assim não dá Vou desligar a luz do quarto Pronto Assim se calhar vocês veem melhor Ela é assim Faz assim uma luz laranja Bom, agora tenho que ligar isto outra vez Bom, vamos então ao vídeo de hoje Hoje eu estou aqui então Para mais um DIY de Natal Para mais um DIY de Natal Não, para um DIY de Natal Porque eu nunca tinha feito um DIY de Natal aqui no canal Para quem não sabe Eu fiz uma sondagem no meu Instagram Que é exaura.oficial Para quem não segue Vai já lá a seguir exaura.oficial Está a aparecer aqui escrito Eu fiz lá uma sondagem Agora dá para fazer sondagens No Instagram eu adoro fazer sondagens Muito obrigada a todos os que votaram Muito obrigada mesmo Fiquei muito feliz E eu perguntei se vocês queriam Que eu fizesse Que o próximo vídeo do canal fosse um gameplay Ou um DIY E houve mais voz para o DIY E depois eu perguntei Se vocês queriam que o DIY fosse de Miraculous Ou de Natal E houve mais voz para Natal Então como eu gosto muito de vocês Meus seguidores Eu trouxe então Para vocês pediram um DIY de Natal Bom, o DIY de Natal Que eu trouxe aqui É um DIY bem simples Mas muito giro De uma coisa que eu já faço Há muito tempo Que eu aprendi a fazer Para ir no terceiro ano da escola E que eu faço todos os anos Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Um objeto de decoração Que eu gosto muito de fazer E então Eu decidi compartilhar aqui com vocês Eu vou ensinar-vos a fazer Uma árvore de Natal Ecológica e reciclada Uma árvore de Natal Amiga do Ambiente Ela é muito linda Ela foi feita com uma revista velha Que tínhamos aqui em casa E olha Ai meu Deus Já dei um pontapé no tripé Olha Fica assim Muito linda E vocês De certeza que devem Querer estar a aprender Como é que se faz Fica muito bem Eu até vou deixá-la aqui No meu cenário de Natal Não dá para vocês verem Muito bem o cenário Porque esta câmera Que eu estou a usar Ela tem uma abertura Muito grande Olha Mas dá para vocês verem Aqui o tripé Olha Bom então É isso E se vocês querem Então aprender a fazer Esta maravilhosa árvore de Natal Bem simples de fazer E que não dá trabalho quase nenhum Mas fica muito gira Venham comigo Bom Então para fazermos a nossa maravilhosa árvore de Natal ecológica Nós vamos precisar de Uma revista antiga Não é uma revista que já não Não usem Que pode ser bem velha já Por isso mesmo é que A árvore é ecológica Que é para reciclar Então eu tenho esta revista aqui Que era da minha tia E ela já deve ter Uns 3 4 meses Mas podem usar Revistas mais antigas O que importa é estar Assim Mais ou menos em qualidade Não ter nenhuma página rasgada E mesmo se tiver alguma página rasgada Nós Tiramos essa página Cola Tesoura E vamos precisar também De uns efeitos Assim Olha Assim Coisinhas que nós fazemos E recortamos Para depois Decorar a nossa árvore Umas bolinhas Uma estrela Que eu fiz Aqui uma bengala Assim de Natal Estas coisas assim Bem simples Que eu desenhei No papel Pintei E recortei Portanto vamos precisar Destes efeitos E é basicamente isto Que nós vamos precisar Depois vocês podem pegar coisas Para vocês personalizarem A vossa própria árvore Mas é isto aqui Que eu vou usar Para fazer esta árvore Então Sem mais demoras Vamos lá Então para começar Vamos pegar a nossa revista E agora O que eu vou explicar agora É muito importante Porque isto é basicamente Resumo de tudo O que é necessário Para fazer Neste DIY Para ensinar A fazer esta árvore natal Que é bem simples De fazer E assim Têm que tomar Muita atenção agora Bom Nós vamos pegar aqui Numa das páginas Da revista Na primeira E nós vamos ter De fazer isto Em todas as páginas Da revista É verdade Demora um pouco Mas o resultado É muito bom Nós vamos pegar Nesta ponta Aqui do lado E vamos Dobrá-la De maneira a ficar Assim Uma espécie de triângulo Não é preciso Ficar bem Perfeitinho Mas quanto mais Perfeitinho ficar Melhor vai ficar A árvore natal Dobramos assim E depois pegamos Nesta ponta Aqui E vamos Dobrar Assim Isto pode parecer Um pouco estranho Ao princípio Como é que isto vai ficar Uma árvore natal Mas depois vocês vão ver E depois dobramos Esta ponta Assim Então a ver Como é que fica Fica assim Este triângulo Assim meio estranho E vamos fazendo isto Em todas as páginas Todas 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 Até ao fim Da revista Vamos repetindo sempre Assim E assim Pouco a pouco Vocês vão vendo Que a vossa árvore Vai começar a tomar forma Olhem Ela já está Metade feita Olhem Parece mesmo Uma arvorezinha natal E é incrível Como é que nós Dobrando páginas Fazemos Assim Este efeito Que fica muito divertido Mas ainda temos Muito por dobrar Então Vamos acontecer Olha só Deixemos só tirar Os predigotes Este aqui Olhem só Como ficou O resultado final Olha Fica uma árvore natal Bem simples Mas bem bonita Olha Muito boa Para nós pormos Em cima de uma estanda Em cima de um móvel Uma árvore natal Reciclada Aqui houve uns problemas Porque eu estava a fazer Sem olhar para aqui Por isso Tenham atenção Quando forem fazer Ficou muito boa Vocês depois podem fazer assim Para ela ficar Mais bem posta Para ficar melhor Bom Agora Vamos colar os efeitos Que eu já tinha aqui feito Vocês podem deixar a vossa Só assim Eu até costumo Deixar só assim Mas agora eu vou experimentar Por estes efeitos Olhem Eu fiz várias bolinhas Fiz estrelas E as minhas estrelas Parece ter algum problema Mas deixem estar Ignorem Está bem E agora é isso E eu vou colar Vocês devem estar a perguntar Para que é que foi Precisa a tesoura É para se vocês quiserem Fazer estes efeitos Vocês vão precisar Da tesoura Não é? Mas se vocês quiserem Deixar a árvore Sim Vocês não vão precisar Nem da tesoura Nem da cola Só vão precisar mesmo Da revista Mas agora eu vou colar Os meus efeitos Vamos lá Então pessoal Olhem só Que bonita que ficou Com estes efeitos aqui Realmente fica muito bonita Eu não fiz efeitos suficientes Para pôr deste lado Mas deste inteiro Já vou fazer Mas olhem Ficou muito 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 Gira E eu recomendo A todos vocês fazerem Porque realmente vale a pena É um efeito Assim um efeito Muito giro de natal E assim Damos uso Às revistas velhas Que temos cá em casa Então pessoal Olhem só Então foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar Gostei em baixo Se inscrever no canal E estar nas nossas redes sociais Não se esqueçam de Não se esqueçam De Seguir-me no instagram Se vocês quiserem ajudar Lá nas sondagens Que eu faço E ajudar a escolherem Qual é o próximo vídeo Que vai sair no canal E não se esqueçam também De participar No meu sorteio de natal Que está a ver aqui no canal Como eu disse Estou a sortear este caderno Que eu fiz A ladybug O vídeo já está nos cards Já passou aí E feliz natal a todos E é isso Um beijo para vocês E tchau Tchau